Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso último episódio da série Mediunidade Sem Tabu. Eu, Ricardo Gelf, do Marketing da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, estive aqui recebendo ao longo desses 16 episódios comunicadores como Celina Sobral, Roseli Aparecida, Tânia Carvalho. E nesse último episódio a gente está aqui com o Walter Farid Júlio para finalizar esse mergulho no universo da Mediunidade, Farid. Olha, Ricardo, eu agradeço muito o convite. E eu diria para você que esses episódios foram tão maravilhosos que eu consideraria que nós não deveríamos finalizar. Nós deveríamos iniciar uma nova etapa, dar sequência nesse projeto, que eu achei maravilhoso e fiquei muito feliz de participar. Nossa, você não tem ideia e eu tenho certeza que os ouvintes têm também essa grande sensação de qual maravilhoso foi estar sendo esse projeto. Então, fica esse convite, né? Você que está acompanhando a gente, acompanhou esses últimos episódios aí nessa série exclusiva do Portal Mundo Maior, comenta, comenta aqui com a gente o que você achou, gostou dos episódios, curte, compartilha com os seus grupos de estudo mediúnico, compartilha com os amigos, compartilha com quem está chegando agora na doutrina, quer entender um pouquinho mais sobre esse universo. A gente trabalhou aí nesses últimos 15 episódios, hoje 16, a gente vai estar fechando esses temas do universo da Mediunidade. Quer uma segunda temporada? Comenta aqui, comenta os temas que você quer ver, mas já fica esse agradecimento por esses 16 episódios. E no episódio de hoje a gente vai construir aí algumas curiosidades, tirar essas dúvidas suas sobre reunião mediúnica. As pessoas podem evocar espíritos em suas casas? Poder pode, mas não deve. Infelizmente ainda acontece. Não é o ideal de fazer reuniões mediúnicas em casa, porque não existe assim uma estrutura preparada para isso, tá? Poder nós podemos, qualquer um pode. Mas, no entanto, não é aconselhável que faça uma reunião mediúnica em casa. Interessante você falar, né? Esse poder pode, mas não é aconselhável. Tem riscos? Quais são os riscos? O risco é o seguinte, porque numa comunicação, você, se tiver uma reunião em casa, não tendo aquele aparato todo, de um preparo de uma casa espírita, que tem toda a estrutura, os mentores da casa, aquela legião de benfeitores protegendo, pode acontecer que saia do controle. Porque pode aproveitar a brecha um desses obsessores, que a manifesta, até acabar com a festa, vamos dizer assim, né? Acabar com a sessão mediúnica. Não é aconselhável. Um centro espírita normalmente recomenda para que não se faça. Mas a gente tem ouvido aí algumas pessoas que têm o hábito de fazer reuniões mediúnicas em casa. Tá, vamos lá então no cenário. O ideal no centro espírita, na casa espírita. Quais são os espíritos que se apresentam nas reuniões mediúnicas? É interessante essa sua pergunta, Ricardo. Os espíritos que se apresentam dependem muito do tipo de reunião e da condução da reunião. Interessante. Em outro episódio, eu tive a oportunidade de falar sobre os obsessores daqueles médios fascinados. Então, se uma casa espírita tem um dirigente mediúnico que ele é fascinado, aí não tem jeito. Aí ele pode receber lá, mesmo sem evocar, ele pode receber espíritos daquele de oitava classe que é aqueles espíritos chamados pseudo-sábios ou também os batedores, aqueles de sexta classe que vem para fazer bagunça mesmo e ele pode até perder o controle. Muitas vezes passar uma mensagem tão falsa, mas com tanta eloquência e apresentar como que eu sou Moisés eu sou Jesus Cristo, eu sou Madre Teresa de Calcutá e aquele dirigente, se não tiver equilibrado ele pode comprar gato por lebre, como diz, desvulgarmente. Então, estará aceitando isso. E quais outros espíritos podem se apresentar também? Pode apresentar espíritos de luz. Pode apresentar espíritos. Se, por exemplo, tem uma equipe que trabalha com fluidoterapia fluidoterapia, o pessoal, para que possa estar entendendo, é aquela equipe que trabalha com os espíritos discionados à cura, né? A cura. A cura física, ou mesmo a cura da alma. Então, o que acontece? Esses médios que trabalham, geralmente cada um deles tem um mentor que orienta e a sessão daquela sessão de fluidoterapia possa também ter um mentor de cura. Por exemplo, se você vai abrir uma reunião e essa reunião está voltada para a cura, você pode, na própria prece, poder fazer a abertura que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes estarmos aqui conosco, nos assessorando, nos inspirando, tal, 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 dando assistência. Ou as irmãs carmelitas podem estar aqui presentes. E assim, vai citando alguma presença aí solicitando. Normalmente, o que mais acontece, as pessoas têm muita maneira de pedir, mas dificilmente você observa o agradecimento. Então, temos que fazer um agradecimento por estarmos tendo aquela oportunidade, de estarmos exercitando aquela prática, aquela doação de energias fluídicas para melhoria. vai depender muito de que nós estamos ali preparados. Se você vai fazer um pedido, ali vai chamar aleatoriamente qualquer espírito, é assim, fadado a ter um espírito pseudo-sábio ou um batedor ou um espírito rasteiro. É o que mais acontece. Aqueles espíritos rasteiros, ele gosta de fazer a bagunça mesmo. A influenciação ali, eu vou lá, aquele cara está se achando, eu vou lá influenciar. Teve uma falhinha que você falou, chamar de forma aleatória. Esses espíritos, na reunião mediúnica, eles são chamados ou eles vêm de forma voluntária? É interessante a gente esclarecer isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Eu falei, eu equivoquei no termo. evocar, evocar, o termo que eu deveria ter utilizado, evocar aleatoriamente. Então, o indivíduo vai fazer uma abertura, ele vai evocar. Se você tem uma equipe equilibrada, você não precisa evocar. Os benfeitores que acompanham aquele trabalho, aquela equipe, aquele voluntariado, eles vão estar ali. Agora, se você vai evocar, você precisa tomar cuidado com essas evocações. Muito importante estarmos, vamos dizer, controlando isso. Então, é possível que se apresente de forma voluntária e também é possível evocar, chamar esses espíritos. Entendi, legal para a gente esclarecer. Alguma situação, alguma situação diferente pode estar acontecendo. Por exemplo, é que eu citei, se tem uma equipe que está voltada para a cura, então eles vão fazer uma evocação, a equipe de médicos, enfermeiros, pessoas ali, espíritos que estão direcionados àquele tratamento. Se vai ter uma pessoa ali apresentando ali o assistido com algum distúrbio psicológico, ele pode chamar pela Joana de Ângeles, um apoio ali para alguma situação de aparo. O Mestre Jesus, ele sempre estará desde que nós estejamos falando no nome dele. Dois ou mais estaremos falando no nome, ele está presente. Então, o Mestre Jesus, ele, logicamente, poderia ser evocado, mesmo indiretamente. Ali, Jesus não estaria ali fisicamente, mas influído, ele está ali conosco, desde que nós estamos falando no nome dele. Agora eu até trago um relato para tirar uma dúvida minha e talvez seja uma dúvida de quem está acompanhando a gente, para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre as reuniões mediúnicas. Alguns centros onde essas reuniões, essas evocações, esses atendimentos aos espíritos, alguns centros espíritas, essas reuniões são fechadas ao público, são só para os colaboradores, pelos médiums da casa. Em outros centros espíritas, elas são abertas ao público. Então, depende se vai ser um horário diferente ou não. Eu já presenciei um centro espírita assistindo ali em um centro onde essas reuniões eram abertas aos públicos. Então, após ali o fechamento da palestra, quem quisesse ficar poderia assistir. E aí fica a minha pergunta, né? Esses trabalhos dessa mesa mediúnica, ele pode ser feito aberto ao público? As pessoas podem assistir ou não? Como isso funciona? Porque a gente sabe que tem algumas diferenças. Interessante. existe aqui em Guarulhos, eu já assisti também casas que têm um trabalho mediúnico aberto ao público, tem alguns que não são abertos e outros que são abertos. Esses trabalhos abertos vão depender muito da orientação daquela equipe espiritual que coordenou a fundação daquela casa, a administração da casa. Se você vai falar, existem vários tipos de mediunidade, como tem um dos tópicos que foi relatado isso. porém, nós temos que compreender, por exemplo, uma sessão de psicografia. É uma sessão mediúnica. E o público está vendo ali o médio psicografar. Pintura mediúnica. É uma sessão mediúnica. Está vendo o médio psicografar. Legal. Agora, eu não tenho o direito de apontar o dedo para uma casa que tem a sessão mediúnica aberta. Vai depender muito do controle daquela equipe. Se tem uma equipe bem preparada, eu já assisti sessão mediúnica aberta que teve comunicação assim, assustadora. Sabe? E eu falei, e eu estava começando, eu estava há pouco tempo de estudo. Fiquei até assustado. Tinha sido convidado para assistir uma palestra numa casa, eu fui e tinha a sessão, a minha coordenadora falou, calma, mas eu confesso para você. Então, não posso apontar o dedo aqui. Se a casa acha que deve manter aquele tipo de trabalho, que existe muitos assistidos ali que gostam, tudo bem. Não estou aqui querendo apontar dedos. A casa que eu faço parte tem algumas situações que, às vezes, tem a pintura mediúnica, por exemplo, as pessoas podem estar vendo. A psicografia já é em sala fechada e as sessões mediúnicas que ocorrem, elas são fechadas. Os assistidos, em certo momento, vão lá, recebem o atendimento, vai receber o evangelho na sala do lado, depois volta para receber a fluidoterapia final. Em alguns episódios passados, a gente citou um pouquinho sobre a obsessão. Eu queria que você retomasse, para quem talvez esteja chegando nesse episódio, o que é obsessão espiritual e como são os trabalhos de desobsessão que às vezes acontecem nas casas espíritas. Isso. A obsessão, na realidade, ela divide em três categorias. A obsessão simples, que é aquela leve, a subjugação, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples é aquele que o indivíduo está obsediado, mas ele tem o controle normal da situação. A fascinação, ele é iludido, ele está fascinado, é uma obsessão que induz ao erro. muitas vezes o fascinado, ele não compreende que está obsediado. E a subjugação, ela consegue levar o indivíduo a cometer alguns delitos que ele, de sã consciência, não cometeria. Ele poderá influenciar de natureza mais acentuada. E o que era uma chamada desobsessão, uma reunião mediúnica que possa fazer com que aquele espírito obsessor deixe de obsidiar, deixe de influenciar. É uma reunião que estabelece uma orientação daquele espírito obsessor para que ele compreenda que aquela situação não está sendo boa para o rambo dessas partes. A sessão de desobsessão, na realidade, a sessão mediúnica que esclarece o obsessor de que ele deve procurar e também receber. Geralmente, essa sessão recebe o amparo. Aquele espírito que está obsidiando recebe todo o amparo espiritual para ele equilibrar. E esse espírito obsessor, normalmente, ele é muito resistente em aceitar de imediato que ele está precisando. porque nem sempre, quase sempre, ele não compreende que está doentio. Porque a doença aí, se é a doença da alma, daquele espírito, ele traz ali ressentimento, traz muito espírito de vingança. Então, ali, a desobsessão é uma sessão mediúnica de esclarecimento a esses espíritos para que eles se equilibrem e deixem de obsediar. Existe também essa chamada desobsessão que faz com que um encarnado está obsidiando o outro e requer também essa compreensão e essa depuração desse campo fluídico que está totalmente desequilibrado. A gente foi trazendo algumas curiosidades sobre as reuniões mediúnicas. Eu queria que você trouxesse aí uma conclusão final, um fechamento sobre esse tema. Se você tiver algumas outras histórias ou curiosidades, pode trazer. Olha, em termos de reuniões mediúnicas, elas são assim, às vezes, uma reunião para outra, é bem diferente. Já teve situações bastante engraçadas. Nós tivemos oportunidade de ver situações nos relatos de Chico, também de Valdo Franco, reuniões mediúnicas assim que o indivíduo acaba ficando apavorado com aquelas comunicações e vai depender muito. Essas curiosidades, ela acontece mais no principiante. Depois que você está há algum tempo participando e vendo, deixa de ser fato curioso. É mais curioso para a primeira vez que eu assisti uma sessão, eu fiquei muito assim, até assustado. Hoje em dia, já não tem mais essa preocupação, entendeu? Vai depender muito do equilíbrio, dos médios que participam daquela equipe e do entendimento através do entendimento que nós vamos poder ter, não adianta nós queremos ter o entendimento se nós não buscarmos o estudo. O estudo é a chave para que nós possamos despir da nossa ignorância com relação a isso tudo. Aquilo que é absurdo para um, depois que vamos estudando e tal, vai ficando tudo aclarando. por isso que nós temos essa grata doutrina chamada espiritismo que vem a partir de 18 de abril de 1857 quando Kardec lançou a primeira edição do livro dos espíritos. Até então, nós estamos estudando e estudando e não é nesse processo encarnatório que nós vamos saber tudo. Queria agradecer, Farid, seu tempo, suas palavras, seu esclarecimento sobre esses temas. Agradecer, aqui fica meu agradecimento já final, a Celina, a Roseli, também a Tânia que participaram com a gente e você que acompanhou esses 16 episódios, essa jornada, esse mergulho no universo da mediunidade sem tabu, sem a gente trabalhar de forma clara, objetiva, tentando entender esses termos. Então, para você que chegou porventura nesse episódio, acompanha aí os outros episódios nessa série exclusiva do Portal Mundo Maior e você compartilha, tem aí acesso para você assistir e rever esse estudo sobre mediunidade, estudo inicial onde a gente mergulhou aqui nessas dúvidas. Mais uma vez, Farid, agradecendo aqui a sua presença e agradecendo a todos que acompanharam a gente. Até a próxima! Muito bom!